Nessa aula eu vou mostrar a importância de fazer o seu Dudu já aceitar uma escovação de uma forma positiva. Eu pego os pedaços de petisco aqui. Como o samba já tem um trabalho de foco, aí eu faço a base inicial que é o trabalho de foco. Ele fica olhando para a minha mão. Aí eu vou lá e dou um petisco aqui. E aí ele está olhando para a minha mão. Eu paro. Pelo que o samba está demonstrando para mim, já criou uma pequena sensibilidade à escovação. Já criou isso? Já tentaram forçar a escovar ele? Ele tem um pouco de medo? Tem. Ele não gosta. Às vezes você chega com a escova aperta e ele já fica... Eu percebi que está olhando muito para a escova porque gerou uma memória negativa. Então o que a gente faz? A gente pega muita coisa gostosa e faz ele ter essa combinação que é a escova que vai trazer as coisas gostosas para ele. Você começa a escovar. Você vai escovando, escovando até ele acostumando. Ele demonstrou sensibilidade, você para. Aí ele está aceitando o toque e você dá. Então toda vez que ele demonstra sensibilidade e o fecha a mão, não deixa ele pegar o petisco, toda vez que ele aceita a escovação, eu vou liberando o petisco para ele. Então a recompensa para ele é aceitar. Vem cá, Sandra. Vem cá. Vem cá. Deixa ele mais de lado aqui só para vocês verem. Ó. Ó. Está aceitando melhor, está vendo? Por que eu coloco ele em uma altura mais elevada? Porque eu consigo controlar melhor ele. Eu assumo o controle maior dele. Eu paro e fecho a mão. Voltou para cá. A escovação e a liberação só vai existir quando ele volta a olhar para a minha mão e não fica mais preocupado com a escova. Ó. Poisou para a escova e não deu. Agora eu vou. Ó. Está bem mais relaxado, bem mais calmo. Ele estava sendo desenvolvido o medo de escovação. Sim. Por quê? Porque não foi feita essa combinação de entender on e off. O que seria? On ele ganha quando ele aceita a escovação. Total ser ignorado se ele dá importância para a escova. E ali ele para de ser recompensado e você joga para o off. Separa tudo. Então. Está aqui ó. Deixando. Vai. Tendo o on. Ó. Escovando, 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 escovando. Escovando. Se ele olhar para a escova, aqui ele parou porque ele está mastigando. Mas se ele olhar para a escova assim, eu fecho a mão e paro totalmente. Tá? Ó. Ó. O filhote, ele precisa entrar em um estado de dessensibilização. Ó. 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 Olha lá, pediram com a pata. E eu não dou. O que eu vou achar bonitinho é de aceitar ser escovado. Vou mudar a posição da minha mão, ó. Ó. Rodou. Paro. Fecho a mão. Voltou. Foi uma escova. Nossa, maravilha. Ó. Eu posso estar utilizando uma ventosa aqui, ó, pra ele lander. Coloco na geladeira, deixo ele lander a ventosa e vou escovando. Eu posso estar pegando um cong rechado, deixo aqui e vou escovando. Tudo combinando, emparelhando com a escovação. Eu posso também fazer o que? Vim com a escova aqui, ó. Eu venho com a escova aqui, ó, mostrando a escova pra ele. Coloco a mão e reforço. Porque você falou pra mim que toda vez que ele via a escova ele tava fugindo, né? Uhum. Então eu faço o que? Eu faço ele ver a escova e curtir, ó. Ó. Aqui tá a mão, ó. Escova junto. Ó. Escova aqui. Com a mão, ó. Ó. Ó o trabalho de foco quanto ajuda nesse momento, tá vendo? Muito. Eu posso até passar aqui na patinha dele que nem dá importância. Ó. Tá? Alguma dúvida? Não. Então fechou. Boa. Tchau.